Oi, eu sou a Ilda Maria, cantora, e eu tinha um monte de problemas na minha voz. Tinha um pólipo com sangue, fenda e nódulo. E eu procurei a doutora Silvia para me ajudar. E graças ao tratamento, o que antes era para ser uma cirurgia, hoje é a Ilda cantando, dois meses depois. Apesar do médico falar que eu só tinha 5% de chance de recuperar sem que fosse feita a cirurgia, eu fiquei bem certinha fazendo exercícios durante esses dois meses. E eu estou boa, estou voltando a cantar agora. Agradeço muito a doutora Silvia, ao doutor Gustavo. E eu queria dizer para todos que o mínimo problema que vocês tiverem na voz, tem que procurar. Não pensa que é só porque está cansado ou porque a noite foi carregada. É porque tem alguma coisa e só você conhece a própria voz. Então não demora a cuidar do seu bem mais precioso.